Fala galera, aqui é o Abo, te dando vídeo de hoje e estou aqui de volta com mais um vídeo de Taste Blue aqui no canal. Já estamos quase na metade do jogo, velho, olha isso. Mais ou menos uns 40% do jogo, estamos quase chegando na fase do golfinho, na verdade eu não sei se agora é a fase do golfinho, vai ser daqui a pouco, mas estamos quase chegando. Seguinte, se você está gostando dessa série, não se esqueça de deixar aquele like, nunca se esqueça que o link do jogo sempre está na descrição, então bora dar um play e bora jogar. Seguinte, bora para a fase, não tem número né, 1 minuto e 58 segundos, vamos lá. Beleza, mano, eu ainda sou um peixe, mas está demorando para virar um golfinho, velho. Só sei que tem uma super lula gigantesca aqui, então vamos pegando as lulas, as lulas pequenininhas, daqui a pouco a gente já vai comer a super lula. Ô louco, mano, a baleia comeu a lula. Sabe que baleia, é minha lula, que baleia chata, velho. Mas eu já comi essa baleia várias vezes em outras fases e agora ela está gigantona ainda. Estou com 5 metros e já comecei a comer a lula. Agora vai, velho. Nossa, vou detonar tudo essas lulas. Já come tudo essas lulas que daqui a pouco eu vou comer a baleia. Vem, baleia, vem. Ô louco, cara, a gente estava muito alto. A gente estava muito no fundo, muito no fundo mesmo. Se bem que eu lherdei, hein. Eu acho que era para ter subido aqui primeiro, depois ter descido lá. Mas beleza. Nossa, mano, esse mapa é muito grande. Ainda não consigo comer as baleias. Está passando o tempo. Daqui a pouco eu não consigo o meu recorde. Junta, já come tudo aqui. Ainda não consigo comer essas baleias, velho. E olha que elas nem são as maiores. Consegui. Agora vai. Consegui comer as baleias. Estou rápido para caramba. Estou muito rápido. Nossa, essa é a filhinha aqui, velho. Tem uma gigantesca por aqui. Tem uma gigantesca. Estou com 41 metros. Estou gigantão. Não consigo comer o meu navio ainda. Consegui. Nossa, estou muito grande. Nossa. Come, 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 come. Estou muito grande, velho. Mano, pega, pega, pega esses navios. Estou um naviozão velho, né. Comi a gigantesca. Estou quase. Ah, mas já passou. Ai, meu Deus. É muito difícil. Duas estrelas. Tá bom. Vamos lá, continue. Não, mano. Cinco minutos, velho. Que fase demorada. Ih, mas eu voltei ao começo. Como assim? Voltei ao começo? Do nada, voltei para o aquário. Que jogo estranho. Vamos pular sem... E tá, não dá. É o mesmo. Como assim, velho? Vamos pular rapidão. É a mesma fase? Voltei à mesma fase. Voltei à mesma fase que eu já fiz. Vamos comendo rapidão, porque eu já fiz essa fase umas 10 vezes. Estou achando que essa fase aqui vai ser aquela fase que a gente zerou quando a gente estava jogando na versão demo. Talvez seja ela. Mano, essa fase aqui é idêntica àquela fase que a gente já passou, cara. Por que que tá fazendo ela de novo? Eu vou fazer uns super cortes aí pra vocês pra passar rapidão essa fase aqui, porque ninguém merece ver ela de novo, né. Mano, mas certeza. A próxima fase é a fase do golfinho, velho. Vamos fazer rapidão pra chegar logo na fase do golfinho. Comer nossos peixinhos espadas. Lembrando que eu vou tentar bater o recorde, hein. Menos de 5 minutos. Ó, meus barcão. Tô com 3 metros e 27 centímetros. Tô quase comendo a nossa baleiona maneirona ali. Tá difícil comer essa baleia. Tá difícil. Ainda não consegui comer ela. Agora eu vou conseguir. Agora então você vem, balinha. Agora então você vem que eu vou comer tudo de você. Então você vem, balinha. Vem cá, vem. Vem. Agora sim, velho. Você é louco. Agora já pula aqui, ó. Já como tudo. Tô preso. A gente fica preso ali. Vem, helicópteros. Helicópteros. Eu tô pulando super alto, velho. Já vem aqui. Já vem comendo tudo. Já come o submarino. Já come. Quem é submarino? Come os naviosão, tudo. Pega as baleias gigantescas. As baleias azul, que são os maiores mamíferos da face da terra. Ô, vem pegar aqui. Vão rápido, vão rápido, vão rápido. Come aqui. Tô quase acabando. 4 minutos. Eu tenho que ser mais rápido. Eu tenho que ser mais rápido. Eu tenho que ser mais rápido, senão eu não vou conseguir bater o recorde. Complicado. Tá complicado. Come os aviões. Come os aviões. Vai dar 5 minutos. Eu não vou acabar a fase. Ó, velho. É muito difícil a fase. É muito difícil a fase. É muito demorada. 5 minutos e 10. Agora eu não lembro quanto que era. Vamos lá. Vamos rapidão. Rapidão. Agora acabou. Ainda não. Meu Deus. Ai, não acabou ainda. Meu Deus. Que demora. 5 mil e 139. Daí tem aquela historinha, né? Ela foi mostrar pro senhor que vendeu pra ela que o peixe tá gigantesco. O peixe gigantesco foi lá e comeu eles. Vamos continuar. Duas estrelas, velho. Por muito pouco, eu não consigo fazer três estrelas. Vai, beleza. E agora, mano, eu tenho certeza. Vai começar a fase do golfinho que eu tô falando desde o primeiro vídeo. Vamos lá fazer a fase do golfinho. Temos 1 minuto e 6 segundos pra bater o recorde. Foi. Olha lá, mano, o golfinho. Que massa, cara. Beleza. O treinador tá lá. Olhou o golfinho. E falou assim. Pula lá o círculo de fogo, cara. O golfinho foi lá e pulou. Daí tem três pessoas vendo uma notícia. Notícia de última hora. Um monstro, um peixinho, esse peixinho laranja aqui, está aterrorizando os oceanos. O cara fica olhando e fala, mano, como assim? Daí o golfinho começa a ouvir os humanos falando que o peixinho tá fora de controle. Tá ficando grande, 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 grande. Os cientistas disseram que o peixinho era apenas um pequeno bichinho e depois escapou. Mano, inexplicável. Daí o nosso amiguinho golfinho teve uma grande ideia, velho. Beleza. Olha isso, cara. Eu sou um golfinho. E eu tô lá no aquário. Lá no aquário é onde os meus donos estão ensinando eu a pular, né? Tô pulando. Ah, eles estão me alimentando. Ô, o peixinho não vai se queimar, né? Ele tá me alimentando. Me alimentando pra caramba, né? Pelo jeito. Já vou pulando aqui. Será que dá pra derrubar aqui o balde? Não. Me alimente, cara. Me alimente. Enquanto isso, eu vou pulando aqui os obstáculos. Só não vai se acertar no fogo, né, cara? Cara, eu tô atacando peixe pra caramba pra mim, velho. Ih, cara. Pode atacar mais peixe. Taque mais peixe pra mim, meu amiguinho. Mano, ele vai me alimentar demais. Ah, eu tenho que sair. Ah, eu tenho que pular pra ganhar peixe. Ah, tá. Beleza. Entendi. Eu tenho que pular pra ganhar peixinhos. Agora eu tô entendendo. Ah, tá. Se eu passar a bola pelo meio, eu ganho mais peixe. Pera. Pô, mas tá difícil aqui, hein, mano? Passar essa bolinha aqui. Pô, cara. Mas você tá dando muito pouco comida pra mim. Vamos mais rápido, vamos mais rápido. Tô sem tempo. Rapidão. Taca a bola. Nossa, cresci, cara. Vou comer aqui. E pulei. Pulei no aquário dos peixe-boi, velho. Caraca. Só que esses peixe-boi são grandes demais, mano. E agora você não consegue comer os peixe-boi? Ferrou. Eu vou voltar lá, velho. Ah, tá. Aqui é menor. Beleza. Come aqui. Aqui tem uns peixinhos menores. Tem aquelas orconas. Vou comer tudo. Mano, vocês já viram um golfinho comendo um monte de foca, cara? Só nesse jogo mesmo. E ele é muito bonito, velho. O golfinho é muito bonito. Dá pra passar pra cá? Não dá. O peixinho comeu, mano, velho. E vai comer os peixe-boi. Vai comer os peixe-boi. Nem sei se é peixe-boi, velho. Mas comeu. Eu escapei pro oceano já. Eu escapei pro oceano. Já tô com 4 metros, velho. Sou um super golfinho. Eu sou um golfinho que ouviu a notícia que o peixinho lá, o goldfish, tinha escapado e estava aterrorizando os oceanos. E falei, mano, eu também vou. Eu sou um golfinho. Eu sou melhor que o peixe. Eu vou aterrorizar os oceanos também. E agora tá aqui o golfinho, velho. Comendo carro já, comendo tubarão. Ele cresce bem mais rápido que o peixe. Mano, esse golfinho vai acabar com tudo, velho. Esse golfinho vai acabar com o oceano inteiro. Esse golfinho é hilário, cara. Beleza, eu fui devagar porque eu não sabia, né, como que era. Se eu quiser 3 estrelas, eu tenho que jogar de novo. Vamos pra próxima fase. Olha que legal. Do nada, eu tô num lugar menor e diminuído de tamanho. É isso que eu não entendo desse jogo. Você vai ficando grandão, grandão, grandão. Daí, do nada, você fica de pequenininho de novo. Olha, e tem o Nemo, cara. É do Nemo essa fase. Que interessante. Olha o Nemo. Comeu o Nemo. Comendo os peixinhos escondidos, né? Come aqui, come aqui. Mano, que engraçado esse Nemo. Nemo fica se escondendo. Tem a Dora. Eu acho que é Dora o nome, né? Galera, vamos fazer o seguinte. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, comenta aí embaixo nos comentários. É claro que eu sabia que vocês assistiram o vídeo até aqui. Comenta aí embaixo a nossa palavra secreta. Eu vou deixar um super likezão no teu comentário. Comenta aí embaixo nos comentários. Nemo. Nemo. Por que Nemo? Porque esse peixinho aqui, galera, pra quem não assistiu o filme, É um filme de um peixinho bem famoso que chama Nemo. Então comenta aí embaixo nos comentários. Nemo. Nossa, olha o tamanho desse golfinho, cara. Muito grande. Vamos rapidão pra próxima fase. 20 segundos. É rapidona. Vamos ganhar nessa. Fase rápida, eu sou bom. Não, velho. Olha o peixinho que tá preso. Fiquei preso. Fiquei preso. Vamos voltar. Vamos começar de novo a fase, beleza? Eu fiquei preso. Então não vou mais pra lá não, não sou louco. Oh, velho. De novo. Foi, de novo. Mano, eu fiquei preso de novo. Vamos tentar aqui ver. Tem que vir bem devagarzinho comer, beleza? Agora come aqui. Agora sim. Agora eu consigo comer as caveiras menores. Como assim, cara? É tudo uma sequência. Come essa, agora vai comer tudo rapidão. Ih, não vai dar tempo. Não, não, não. Eu vou fazer três estrelas nessa fase. Fica vendo. Agora peguei o jeito. Vamos voltar nela e vamos fazer três estrelas. Pra eu mostrar que é tudo questão de ética, cara. Você tem que manjar. Agora você vem aqui bem devagarzinho. Agora você já corre lá. É tudo uma sequência. Corre lá. Agora você tem que comer aqui e vai comendo tudo. Rapidão. Vamos ganhar três estrelas. Já foi e terminou. Dezenove segundos. Três estrelas por um segundo, velho. Continue. Vamos pra nossa última fase. Quarenta e seis segundos. Cheio dos nemen. Vamos conseguir de primeira? Nosso comedor de nemen. Comente aí embaixo nos comentários. Nemo. E não se esqueça de deixar aquele like. Se você gosta dessa série aqui de taste, bro. Mano. Essa série aqui tá sendo um sucesso. Tô gostando demais de fazer ela. Puxa. Olha esse polvo, cara. Tô meio perdido aqui. Primeira vez que a gente vai jogar a fase, sempre é complicado, velho. Porque você não sabe, né? Como que é a fase. Você tem que jogar pelo menos umas três vezes pra pegar o jeitinho da fase. E aprender a jogar ela. Ah, não vou conseguir. Tinha que ser um pouquinho mais rápido. Ó, não consigo comer. Vou ter que comer esses peixinhos aqui. Agora foi. Duas estrelas. Tá bom. Não precisa ficar acumulando estrela, né, cara? Mas, galera, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa série, deixa aquele like. Mano, falta um monte de fase ainda pra gente passar. E eu vou passar com vocês. E a gente vai zerar esse jogo junto. Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de comentar a nossa palavra secreta. Agora nós somos um golfinho maneirão. Depois um mega de um tubarão. Muito obrigado por assistirem. Me sigam nas redes sociais. Aquele abraço. Valeu e tchau.